Beleza, 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 aqui temos a nossa missão, estamos aqui nos aproximando, vamos ver a configuração aqui, aqui temos dois AIM-9, um pod e um canhão armado até os dentes, vamos colocar, vamos supor que estejamos voltando da missão, vou exagerar aqui, vamos imaginar que era você ter soltado as duas MK-82 e não soltou, peraí, estou exagerando, vou tirar esse trem aqui, vou colocar um Maverick, míssel, vamos colocar o G, vamos colocar o Maverick, aqui, está difícil hein mané, outro Maverick aqui, isso aqui ó, é só para teste, ele nem sei o que vai acontecer quando ele bater lá, vai ser um pom, uma MK aqui, não, só uma fi, bomba, 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 MK, MK, pronto, só uma aqui, e a outra aqui, eu quero ver esse caboclo pausar, agora sim, o combustível sim, vamos supor que nós gastamos o combustível, combustível, estamos só com 30% de combustível, vamos ao peso dele aqui ó, mais de 270 mil libras, é, deixa eu ver se eu estou contando isso aqui direito, 1, 2, 3, tá certo, bora lá, vamos ver se ele pausa com esse peso todo lá, vamos sair aqui, já já volto, bom, 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 Abertura